É comendo saladinho, né, Andra? É. Comendo saladinho. Oi, pessoal, e eu tô comendo saladinho, que eu quero se destupar por aquele dia. E sabe por quê? Vai que é o episódio 2, Andra. Fala por quê, Andra. Por quê, Andra? Bateu. Bateu. Bateu 5 likes. Bateu. 7 likes. Eu tô com 7. E eu tô muito feliz. E, gente, obrigado por 60 inscritos, Andra. 60 inscritos. Não, eu tenho que, ó, bater palma pra vocês. 60 inscritos. A gente segura aqui que eu vou abrir o meu e a gente já começa. Se quiser começar, hein? Ai, gente. Um zumbi. Hoje. Ai, ai, ai. Vai matar, vai matar. Vai me matar. Sai, João. Não. O Breno tá alto aí. Então, gente, hoje, o que que eu falei pra vocês que eu ia fazer, Andra? O que que a gente ia fazer hoje, Andra, que eu falei pra eles? Hoje nós já fazemos muitas coisas. Vamos minerar. Oh, sai. Não. Meu Deus, gente. Nossa, gente, foi pertinho da casa do Breno. Foi pertinho. E, gente, como eu tava dizendo, né, 60 inscritos, gente, é muita coisa, né, Andra? É. Minha carro já tava pedindo bateria aqui. Mas, como a gente disse que ia minerar nessa caverna aqui, ó. É. Hoje a gente vai minerar nessa caverna. Então, tá preparada, Andra? Uhum. Pula! É claro, foi eu que... Meu Deus do céu, gente. Que mais esperei por isso. Eu tô com medo. Porque, aí, Andra... Ferro! Já encontramos ferro. Já tá bom. Gente, já tá o suficiente. A gente já tá o suficiente ainda. Tá o suficiente. É, gente, é muito desculpa mesmo por aquele vídeo. Deve que ficou ruim, né? Olha aqui, olha aqui ainda. Mais outro ferro. A gente, a gente tá muito... Mas muito rico agora, viu? A gente começou... Gente, eu não gosto muito de jogar sobrevivência. Nem eu, nem a Yandra muito gostam. Sabe por quê? Porque a gente tem muito azar nas coisas. No minério. Então, a gente tem que muito azarento, né, Yandra? É. É muito azarento a gente. Ah, você não vai comer assim, não? Vou. Não, acho. Gente, eu tô muito... É muito bom, é muito bom. Eu tô muito bom, é muito bom. E é desse saguadinho aqui, ó. Amarelo. Uhum. Gente do céu. Eu tô muito feliz por ser 60 inscritos. Ih, agora tem que ver como que sobe ali, né, Yandra? Tem outra coisa. Não queria falar nada não, mas... Vai demorar, viu? Pera, deixa eu falar. Deixa eu pegar o carvão aqui. Porque quando você acha car... Gente, tem certeza. Quando você já acha carvão, Yandra... Né, Yandra? Você já... A gente tem que pular pro resto da vida, ó. É. Nesta vida, porque carvão, viu? Quando você acha um carvão... Gente, o mundo de divertir tá legal, né? Tá legal, né, gente? Tá até legal que vocês deram 5. 12, 12, 12. Grande, se vocês... 7. Você me enganou. Quem viu? Quem viu? Foi 22. 22 as pessoas viram. 7 pessoas curtiram. Então as pessoas tá querendo, né? Gente, tá muito legal. Tipo, muito legal, gente. Gente, eu quero que vocês se inscrevam, né? Abran, você esqueceu de falar. Sim, claro. Se inscrever, dá curtida. Porque quando isso aqui tiver 5 likes, Yandra, a gente já vai voltar mais outros. Mais outros, né? Você vai sair, hein? Ah, gente. E também, cada vez que vocês assistem, vocês vão contando com outros pessoal se inscreverem. É, conta aí. E compartilha, né, Yandra? É isso que eu falo. Vamos já queimar esses aqui pra gente tá... Tá full... Sabe o que a gente vai ter que... É... Vai... Vai ficar... A gente vai ficar muito bom. Deixa eu pegar essa aqui. A gente vai ficar muito forte, gente, nessa série. Vocês têm que confiar em mim. Deixa eu só aguardar um pouquinho dessa coisa. A gente tem que criar vaca depois, né? É, nós tem que criar vaca porque... Aí nós pega... Faz bota. Ah, sabe o que que a gente... Eu tava pensando em fazer? Plantação. É, então... Plantação a gente faz. Nós tem que colocar também galinha pra comer, né? Os ovos. Três já. Já dá pra fazer uma espada. Já vou fazer uma espada. E, gente, nós já tá pensando qual vai ser o outro episódio. Três. Já estamos pensando, mas eu não sei ainda. Se vocês quiserem dar a dica que a gente pode fazer aqui, vocês podem dar. Porque, gente do céu, vai ser muito massa, eu acho, o terceiro episódio. Não é, ainda? Ainda eu fiz uma espada de Iron! Ai, ai, Ben. Vou fazer sabe o quê? Gente, é porque Brenna é leve. Careta. Depois fala de mim, né? É porque eu sou muito feliz, gente. É porque eu tô muito feliz porque a gente chegamos a 30. Oh, 30. 60 inscritos. E um dia. Nossa, com 31, não era? Vem e vindo, vem e vindo inscritos. Vem e vindo. Então, gente, eu tô muito agradecido por todos. Todos que estão acompanhando. Todos. Todos mesmo. Deixa eu botar aqui. Ah, não. Aqui não é nada. Todos mesmo. Então, obrigado, senhora. Gente, eu acho que é só eu que tô comendo esse agadinho. Porque Brenna não tá... É, é porque eu tô focada aqui ainda. Calma, tá? Eu vou... Eu vou fazer só a última coisa aqui que eu quero fazer. Ah, o machado. E agora eu... Eu engasguei, gente. Brenna é muito pesadinha. Pronto. Fiz um negócio pra gente fazer a plantação. Mas hoje a gente vai minerar. Ah, nós pode... Olha só. É, não tem. Mas... Mas a gente no outro... Mas nós temos semente. Semente dá pra alimentar as vacas. E também fazer pão. Então, vem pra cá, é um pouco. Então, isso é muito bom. O que é que pode fazer? A gente já fez tudo. Aqui, o machado. A gente já fez tudo. Ah, só falta... Nossa, só falta um. Não, Ayanda. Para de mexer. Só falta um, ó. Ai, pronto. A gente fez... A bota. Pronto, Ayanda. A vaca dá pra fazer bota, né? Pronto, fizemos a bota. A vaca dá. Bora. Dá pra fazer bota, dá pra... Olha como a gente está, Ayanda. A gente está muito bom. Gente, no primeiro... No segundo episódio, diga aí. Se a gente pode fazer uma plantação, né, Ayanda? Uma plantação. Essa é muito massa. Olha, eu estou pegando já um sementinho aqui, ó. Para a gente fazer a plantação. Espera aí, eu quebrei. Semente. No próximo episódio, se vocês quiserem, a gente faz uma plantação. E esse cavalo aqui, eu vou... Dormar ele, mas só vai ser quando eu... Gente, agora está tudo feio, né? Mas depois, vocês vão ver que... É, vocês vão ver. Eu vou, tipo, criar uma vila. Né? Nesse coisa. E no mundo doce também, né? No mundo doce também vai ser legal. Por enquanto, a gente vai cortar esse grama aqui. Poxa! Eu deixando a texão de grama. Mas, cara, todo mundo que está vendo esse vídeo, vai ver esse vídeo, vai querer sentir fome. É bem assim, gente. Quando eu vejo um vídeo do celular da minha vó, assim, a vida vai mostrar de comer também. Mas, ó, eu dou um pra vocês. Vamos pegar mais aqui, ó. Hoje é pra minerar, então bora minerar. No outro episódio, a gente faz esse negócio. Oito minutos de vídeo, gente. Oito minutos. Já, né, gente? Nós só fiz... Foi que... Uma coisa. Sim, eu só vou deixar isso aqui no baú. No outro episódio, a gente já vai ter... A gente já vai... É... Tá vindo... Coisar o negócio. A gente podia fazer um balde, né? Bora procurar mais ferro. Pra gente fazer um balde, pra gente pegar água e depois vamos fazer nossa plantação, né? Ficar muito bom. Então... Bora minerar pra cá. Ai. Pera, gente. Eu vou conseguir. Eu sou parkureiro. Quer ver, ó? Calma. Aí. Calma, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Eu já achou carvão, gente. Carvão, não. Ah, não é carvão, não. É ferro. Né? Ferro lá? Não sei. Que que eu tava pegando. Só sei que carvão não era. Bora pegar aqui mais, gente, ó. Opa, opa, opa. Bora... Bora descendo. Bora descendo. Vai que nós encontramos uma caderno. Ah, eu pensei que era carvão. Peraí, deixa eu botar mais outro aqui. Bora descer mais. Hoje parece que esse episódio nem vai tá muito longo, igual naquele dia de 30 minutos. Mas até que a gente vai fazer... Já fez muita coisa. Ah, gente. Mas eu queria que os vídeos de brando fossem grandes. Eu não gosto muito de vídeo grande. Sinceramente. Eu não curto muito. Gente, mas não tá encontrando carvão, não. Pô, carvão, qualquer coisa. É assim, Raiva. Quando nós queremos encontrar, eles não vêm. Quando nós não queremos, eles vêm, né? Ai, tá difícil encontrar um carvão. Mas bora bem. Pode ir. Eu já volto, pessoal. Peraí, deixa eu subir essa escada. Ai. Quase eu caio aqui, gente. Nossa, só vem um pouquinho de carvão. Não, não tá correndo. Uhum. O meu já tá um pouquinho. Gente, quando a gente estiver minerando um bom, quando nós tiver quase um pouco de coisa, aí eu volto com vocês, tá? Então, pra não ficar muito longo. Gente, a gente minerou. E nós tem um pack de... Ai, Andra, diz pra eles. Ferro, né, Andra? Gente, ó. Um pack de ferro. Então, a gente já dá pra fazer um pouco de coisa. Hoje, eu vou terminar esse vídeo full iron, porque eu quero full iron. Gente, e se for até... Sai, sai, zumbi bem. Sai. Ô, Breno, não quis ter deixado a porta. Gente, se hoje, se ainda hoje for até 80 inscritos, nós vamos fazer um vídeo ainda hoje, não é, Breno? Não sei, não pode, não sei. Depende de vocês. Gente, tá muito bom, velho. É um chagadinho. Breno, não para, chagadinho. Vamos comer chagadinho, pessoal. Vou comer um pouco de carne aqui, gente, ó. Tô com fome. Eu quase nunca quero, porque esse chagadinho tá muito bom. É. Muito bom. Bora ver. Cinco. Já dá pra fazer um... Dá pra fazer o quê? Deixa eu ver se ele dá pra fazer. Gente, a América... Tá chovendo, né, Breno? Fazer? Dá pra fazer isso que eu tô na mão. Gente, já estamos, ó, quase prontos. Ai, deixa eu fechar essa porta, né, porque o zumbi entrou. Eu vou dormir. Vou dormir, gente. Gente, não foi difícil. Encontraram, viu? Não foi. Tô falando sério. Não foi difícil. Foi difícil. Mas, né, por que que não faz por vocês? Não, mas é só, gente. Obrigado mesmo por 700 inscritos. É. Pra mim, pra mim, 60 inscritos, gente, é muita pessoa. Muita pessoa. E ainda mais 200. E ainda mais 200. 300, 400, 1.000. Quem tá com 1.000 aí, meu filho? É muito bom. Foi infinito, pessoal. É o mundo todo. Infinito não tem como não, aí, meu. Aí, gente, bora fazer aqui já a nossa calça. Bora ver se dá pra fazer a nossa calça. Pera aí. Tá começando errado. Calma. Deu. Deu pra fazer a nossa calça. Gente, a gente tá muito craque, ó. A gente já tá muito forte, gente. Só foi do peitoral. O peitoral. O peitoral. O peitoral é quanto? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, gente. Tô com 4. 5. Gente, não vai ter muito. Ainda vai sobrar, né, Andra? Vai sobrar ainda, ó. A gente já tá com 6. Tá parecendo que a cama a cama também é de ferro. Sabe o que eu vou fazer? Por enquanto vai coisando aí. Eu vou pegando... Eu vou pegando... Árvore, porque eu quero coisa... Enfeitar meu chão. Aí, pra enfeitar o chão. Enfeitar não. É... Pegar... Bota o chão dessa cor aqui, ó. Branca. É... Eu gosto muito dessa... Dessa cor, ó. É mesmo. É bonita, pessoal. É muito branquinha. Ó, aí, ó. Bora pegar mais esses. Mas tá muito bom, Genata. Tem todos os... 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 Os coisas ali. Sim. E eu vou fazer um balde, tá, gente? Não se preocupe, mas... Nesse episódio ainda eu vou fazer um balde pra... No outro episódio a gente já ter, ó. A gente já ter quase tudo. Só tá em 15. Uhum. Tô vendo. A gente já ter quase tudo. A gente fazer a nossa plantação. E vou pegar um pouco de carne aqui. Ai... Eu não sou bom, velho. Com um xizinho assim. Não sou bom com esse xizinho. É melhor nós se acostumar agora, pá. Depois que eu não for jogar no... No computador. No computador é fácil. Porque... Porque no computador é muito fácil do que... Do que aqui. Então agora bora fazer o peitoral, né, Ainda? É. Peitoral. Fizemos. Gente, olha isso. Fizemos o peitoral. E a gente... Vai terminar esse episódio pra aqui, né, Ainda? É. Mostra o peitoral pro pessoal. É. Vou mostrar aqui, ó. Mostra tudo, ó. Full Iron, gente. Full Iron. E... Então, gente, foi isso. A gente fez aqui. Minerou. E conseguimos um bom resultado, né? É. E se inscreva aí quem não for inscrito. Porque a gente chegou a 60 inscritos. E agora vai ser 70, 80, 90, 60... Até 100 inscritos que... Nossa, você já sabe, né? Desafio. Vai ter que enfrentar um dia desafio. Então já bota o desafio aí. O desafio mais com like, eu vou fazer quando chegar a 100 inscritos. Então, bota pros seus amigos aí. Pra gente chegar a 100 inscritos logo. E esse desafio sair logo. Então, gente, curte esse vídeo também. Se chegar a 5 inscritos... 5... 5 likes, a gente volta e faz a nossa plantação. De pão. De trigo, quer dizer. Então, gente... E também de milho. Milho é bom. Não, milho não tem, não. E também deixa o like. Inscreva-se. Compartilha. E... Tchau! Tchau!